Oi meninas, esse vídeo vai ser para falar sobre o desfraude do Gabriel. Como vocês sabem, o Gabriel foi para a escolinha cedo, né? Eu coloquei o Gabriel na escolinha com um aninho, um ano e um mês na verdade. Então, quando ele estava com um ano e oito, um ano e nove meses, a escola já começou o desfraude lá. Aí eles pediram para fazer, permaneceu o desfraude em casa e foi o que a gente fez. A gente comprou vários piniquinhos, deixou ele espalhado pela casa e a gente sempre ficava chamando ele para fazer xixi. O que acontece? Logo em seguida, quando você começa o desfraude, a criança vai mijar muitas vezes no chão. Querendo ou não, às vezes a gente perde a paciência. O que você tem que ter em mente quando você vai iniciar o desfraude? Muita paciência, muita paciência, porque para eles é novo. Eles não sabem, eles estão acostumados a fazer xixi na fralda. Então, para eles é tudo novo, ele vai achar que está com fralda e vai fazer. Então, a gente espalhou vários piniquinhos pela casa e mesmo assim ele acabava fazendo xixi nas calças. No começo era oito, dez cuequinhas sujas de xixi por dia. Então, aí com o tempo ele foi entendendo que ele tinha que pedir para fazer xixi. Então, aí o que a gente fez? A gente começou a chamar ele para fazer xixi mais vezes. Passava assim uns vinte minutos, trinta minutos. Gabriel, vamos fazer xixi? Aí ele vinha fazer xixi. Passava um tempinho. Gabriel, vamos fazer xixi? Aí ele fazia xixi. Nisso a gente dava parabéns. Ele ficava todo feliz com o xixizinho dele. Aí depois a gente comprou o assento de privada. Aí meu marido levava ele para fazer o xixizinho dele e cantava parabéns para ele. Ele ficava todo feliz. Então, nisso de tanto a gente ficar chamando ele para fazer xixi, incentivando, dando parabéns. Ele acabou sendo incentivado a toda vez fazer o xixizinho no lugar certo. Então, quando ele fazia xixi, quando ele queria fazer xixi, ele chamava a gente. Quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Aí eu catava, corria, catava o piniquinho, colocava no pintinho. Porque o Gabriel não gosta de sentar no pinico. Ele gosta de fazer xixizinho em pé. Então, a gente catava, colocava o piniquinho no pintinho dele. Ele fazia o xixi e ficava olhando assim para a gente. Esperando a gente falar parabéns. Aí às vezes a gente não falava. Ele olhava assim, parabéns. E ele mesmo batia a palma para ele. Então, querendo ou não, ele foi entendendo que ele tinha que fazer o xixizinho ali. Então, o que eu quero falar para vocês. Você vai começar o distraude agora? Tenha muita paciência, porque vai mijar muitas vezes fora. Porém, incentiva bastante. Compra bastante piniquinho, deixa espalhado pela casa. Ou até mesmo um potinho de manteiga. Se for menino, né? Um potinho de manteiga. Deixa, assim, espalhadinho pela casa. Que quando ele for fazer xixi, coloca no pintinho dele e ele faz rapidinho. E ele já, ele iniciou o disfraude, se eu não me engano, em agosto. E ele terminou o disfraude dele no final de outubro, novembro. Foi um disfraude bem rápido. Então, quando chegou nos dois anos, que é no caso janeiro, né? Ele acabou em outubro, novembro. Em janeiro, o Gabriel já estava completamente disfraudado. No caso, o disfraude que a escola fez foi o disfraude do dia, né? Quando chegava em casa, a gente continuava. Então, mais ou menos em dezembro, o Gabriel... Logo um mês depois que ele já estava totalmente disfraudado de dia, ele disfraudou da noite. Ele dormia. Aí a gente colocava a fralda pra ele dormir. E ele acordava com um pintinho super duro e nem um xixizinho na fralda. Então, com um mês que ele já estava disfraudado, ele disfraudou o noturno também. A gente falava pra ele que podia fazer xixi à noite, dormindo, mas ele... Não. Aí o que a gente faz? Acorda um pouquinho mais cedo, acorda umas quatro, cinco horas da manhã, leva ele no banheiro pra ele fazer xixi. E depois, quando ele vai pra escola, que é seis, seis e meia horário que ele acorda, seis e meia, seis e quarenta, ele faz xixi de novo. Então, ele, graças a Deus, disfraudou muito rápido, o do dia e o da noite. Mas também pra você disfraudar uma criança, ela tem que estar preparada. Tem crianças que estão preparadas com três, com quatro. Ele se disfraudou mais rápido também devido à escola, porque a escola incentiva bastante. E além deles incentivarem bastante, as crianças veem umas as outras fazendo xixi e querem copiar a outra. Então, a gente conseguiu disfraudar ele bem rápido. Mas precisa de muita paciência, porque no começo eles mejam fora mesmo. Então, precisa de muita, 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 muita paciência e muita cueca. Quando você for disfraudar, compra muita cueca. E o Gabriel tem umas quarenta cueca. Ele tem muita cueca, porque troca de cueca o tempo todo. Mas vai incentivando bastante. A cada meia hora, chama pra fazer xixi. Sou menina, compra bastante calcinha também, porque provavelmente vai mijar bastante fora. Incentiva bastante. A cada meia hora, fica chamando a criança pra ela fazer xixi. Fica aí e vai entrando na mente dela que ela precisa chamar pra fazer xixi. E ela vai segurar e não vai fazer nas calças. Depois que a gente entendeu que a gente tinha que chamar ele toda hora pra fazer xixi, o disfraude dele ocorreu bem mais rápido. No começo ele mijou muito no chão, mas depois que a gente entendeu, ele entendeu também. E toda hora ele chamava a gente pra fazer xixi. Hoje ele faz xixi, cocô já na privada, ele não senta no pinico. Ele não gosta de pinico. Ele sempre mijou em pézinho, não gosta de sentar no piniquinho. Mesmo aqueles troninhos chiquezinhos que eu gastei dinheiro pra caramba, ele não gostou. A gente comprou vários piniquinhos do mais barato e eu comprei um do mais caro, que é mais altinho. Não senta na privada, não senta no pinico também. Então não adianta. Então o ideal é comprar logo em seguida que quando já começar o disfraude, quando já tiver uns 15 dias de disfraude, já compra o assento redutor pra privada, que a criança com certeza vai gostar. E sempre incentiva, sempre dê parabéns e tenha muita paciência que o disfraude vai ser bem rapidinho, tá bom? Então o Gabriel, ele disfraudou de dia e de noite bem rápido. Em questão de 4 meses já tava totalmente disfraudado, tá bom? Então essa foi a minha experiência com o disfraude. Se Deus quiser, quando a Alice começar a disfraudar também vai ser super rápido. Assim espero eu. No momento ela tem um meizinho, mas quando ela tiver maiorzinha, se Deus quiser, a gente vai fazer igual a gente fez com o Gabriel. E se Deus quiser, vai ser bem fácil o disfraude dela, tá bom? Então essa foi a minha experiência. Se gostou, inscreve no meu canal, me dá um joinha pra me ajudar na divulgação. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.